O papel marca a volta de um dos atores mais queridos e talentosos da TV brasileira. Em 18 anos de profissão, foram 12 novelas, 8 filmes e várias minisséries de sucesso. Vou ficar do seu lado. Para sempre. Em novembro do ano passado, Fábio deixou a novela Negócio da China, na qual era protagonista, alegando problemas de saúde. Hoje, depois de 10 meses de afastamento, o ator de 38 anos se considera pronto para falar de peito aberto sobre o que aconteceu. O que aconteceu, Fábio? Por que você se afastou? Olha, eu me afastei porque... Eu acho bom falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. Não porque eu tenha aqui nada para esconder, mas é porque isso foi uma coisa tão íntima. Eu me tornei dependente químico. Foi uma coisa que... É muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. Para a gente entender melhor, há quanto tempo você vinha enfrentando o problema do vício? Eu já tinha alguns anos, mas eu acho que nos últimos três anos, três, quatro anos, foi que a coisa começou a ficar mais difícil, mais complicada. Você tinha dificuldade de trabalhar? Eu acho que o problema maior era respeitar meus compromissos, os horários. E chegou uma hora que realmente eu fiquei perdido, assim. Eu não sabia mais se era terça-feira, se era quinta-feira, se era sábado. Eu tinha medo de marcar um jantar. Eu tinha medo de... Sei lá, se eu tinha uma gravação de manhã, eu já ficava falando, puta, de manhã. Mas, pô, será que vai acontecer? Será que... Porque... Esse processo de droga é uma coisa... É muito duro você dizer que não vai fazer mais uma coisa e você fazer. Né? Você... Chega, agora eu não faço mais. Agora acabou, vou ficar bem, não sei o quê. E dois dias depois você tá fazendo de novo. Quantas vezes você já tinha tentado começar um tratamento, ou fez um tratamento, mas acabou não funcionando? Olha, eu tinha feito, quando acabou o paraíso tropical, eu fui pra fora do Brasil. Alcoolista. Uma clínica que tem fora do Brasil. Fui uma vez. Em Miami? Não, não. No... Perto de Phoenix. Uhum. E... Fiquei lá... É... Quarenta dias. Aí voltei. As coisas não deram certo. Aí eu voltei pra lá de novo, pra mesma clínica. E fiquei... Dois meses. Dois meses, mais ou menos. Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Mas eu voltei, aí fiquei um tempo bem, e depois as coisas começaram a não ir bem de novo. Está preso na Polícia Federal de São Paulo um homem detido ontem num flat, quando oferecia cocaína para o ator Fábio Assunção. Logo depois do incidente, Fábio desistiu de ser Dodi na novela A Favorita. E o papel foi pra Murilo Benício. Meses depois, ele aceitou ser eleitor em Negócio da China. E eu fiquei afim de fazer novela. Mas aí, realmente, aí eu tomei minha rasteira total, assim. A coisa veio forte, entendeu? E veio de um jeito que foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra mim. E me pegou mesmo, e aí eu dancei, entendeu? E demorou pra você aceitar que sim, você tinha um vício, que você precisava se cuidar, parar pra se cuidar? Demorou, demorou. E, aliás, eu acho que isso é o primeiro passo pra, enfim, pra lutar contra isso. Assim, você assumir que você tem um problema e pedir ajuda, entendeu? Você sentia medo que as pessoas também pudessem achar? Pô, totalmente. Eu sentia medo de ser julgado, de ser criticado, de até ser visto como uma referência negativa. Eu acho que esses medos todos fazem com que você só aumente o seu problema. Eu acho que o ano passado, o que aconteceu, de certa forma, foi maravilhoso. Porque quando eu tive a minha doença exposta, eu pude ficar livre, entendeu? Eu falei, bom, agora que todo mundo sabe, eu vou assumir isso, então. Pô, mas eu tirei o peso das minhas costas. E aí você decidiu virar a página. Quer dizer, aí você disse, bom, agora eu vou fazer um tratamento mesmo pra valer, vou parar. E como é que foi esse tratamento? Olha, eu acho que esse tipo de tratamento é como se você atravessasse um deserto. Um momento de solidão, assim, é difícil. Mas, assim, nada é mais difícil do que viver com droga. Então, qualquer tratamento é mais fácil do que a vida que você estava tendo. Quanto tempo você ficou lá? Cinco meses. Eu fiquei quatro meses numa clínica, que é uma clínica muito fechada. E depois eu terminei meu tratamento no último mês final, numa outra clínica onde eu podia receber visita. Eu tenho um filho, o João, de seis anos, que é um encanto na minha vida, entendeu? Que é uma pessoa que eu não fingi pra ele que nada estava acontecendo, né? Ele via que eu não estava bem. Aí eu disse pra ele que eu estava indo pra uma clínica pra aprender a dormir, a acordar e a comer na hora certa. E ele entendeu. Eu acho que a pergunta que todo mundo se fez é, por que o Fábio Assunção, esse cara bonito, bem sucedido, famoso, querido por tantas pessoas, acabou sendo atraído por drogas? Eu não posso pedir nada pra mim. Eu tenho saúde, eu tenho uma família linda, eu tenho trabalho, assim, eu acho que eu só tenho agradecendo. Você tem essa resposta? Tem, eu acho que o espírito da gente, ele não está muito interessado se você tem tudo ou se você não tem tudo, se você faz sucesso. Eu fui, sei lá, eu fui brincar com uma coisa que eu não tinha a dimensão do quão perigosa ela é, entendeu? Porque eu acho que a gente tem um lado, às vezes, que é autodestrutivo, entendeu? Eu me coloquei em risco várias vezes, né? Risco de saúde, risco de vida, risco de ter problemas legais. Isso... Eu me sinto abençoado, porque quando eu estive na clínica, eu conheci pessoas que têm sequelas. Pessoas que acabaram se envolvendo em acidentes, coisas que não se pode mais reverter, entendeu? Então, eu acho que eu passei por essa tempestade e me sinto muito bem. Agora, nesse período de tratamento, como é que ficaram os relacionamentos? Os amigos se afastaram de você, ficaram do seu lado? O que aconteceu? Você sabe que eu tive alguns amigos que foram embora, né? Mas eles... eu não tenho nenhum ressentimento em relação a isso. Esse movimento só me ensinou o verdadeiro significado da amizade, entendeu? Quem deu mais força pra você nesse desafio de largar o vício? Bom, a Karina, totalmente... Namorada, sua namorada, né? É, não tem nem o que dizer, assim, não arredou o pé um minuto. Karina, inclusive, tá acompanhando a entrevista hoje aqui, né? Meus pais, nessa época da clínica, se aproximaram muito de mim. Você hoje se sente completamente curado? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, e não quero me sentir. Porque eu acho que esse lado da doença, eu não posso fingir que isso não existe, esse diabinho. Eu não posso achar que ele não existe ou que ele... eu tenho que ter o respeito por ele. Mas, assim, eu tô encantado de como a recuperação é uma coisa genial. Eu hoje, marcar os meus compromissos, marcar e eu estar lá. Isso me dá uma sensação de vitória, assim, de... eu tô conseguindo, sabe? Em algum momento, pintou alguma tentação, por exemplo, de querer voltar atrás e... Eu... eu... não é querer voltar atrás, isso... isso jamais, assim. Eu peguei um caminho agora que não tem volta pra mim, entendeu? Eu não vou dar mais brecha pra... pra que a minha vida volte a ser o que... aquele inferno que era antes. Que bom, né? O que que significa pra você voltar à TV essa semana? Bom, significa prazer. Sabe? Prazer de... 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 de estar voltando a trabalhar. Mesmo com tudo isso que aconteceu, é... eu tô voltando muito positivo, é... trabalhando com... com pessoas que confiam em mim. Agora, pra gente encerrar, eu pedi pra você mandar uma mensagem pros telespectadores, né? Que acompanharam a sua história, que torceram por você, que torceram pela sua recuperação. Eu, assim, eu... eu... eu espero que... Que, assim, que o... que eu tô construindo nesse momento seja... seja bom pra quem tá precisando. Às vezes tem umas pessoas na rua, umas pessoas mais velhas, né? Que vêm me dar um puxão de orelha, entendeu? É sério, eu levo umas broncas. Sério? Tem umas senhoras que vêm me dar bronca, sabe? Tipo, menino, você volta direito, hein? Olha... é uma coisa sempre positiva, é divertida. Natural. Sabe, é natural e... Os puxões de orelha que eu levei... Baleiram também. Baleiram também. Foi muito bom, tá sendo muito bom. Maravilha, Fábio. Olha, obrigada pela confiança de falar comigo sobre um assunto tão pessoal, mas que ao mesmo tempo é também enfrentado...